Vocês estão gostando do jogo? Tá legal, tá? Eu não peguei no bar não. Sabe por quê? Eu tô aqui pra fazer uma reclamação. Isso mesmo. Porque eu quero testa de hipocrisia. Eu ia passando aqui em frente do teatro, aí tem vontade de fazer xixi. E eu nunca faço xixi na rua, porque a minha mãe de 86 me disse que é feio. Aí eu pedi o vigia pra entrar. Fui lá no banheiro. Aí eu tava lá no banheiro desse jeito assim. Quando eu ia baixando aqui o flash, que eu ia desamarrando a vida, eu só via aquela sombra atrás de mim. Aí eu fiquei quietinho assim, ó. Só observando, olhando, olhando. Aí eu dei um pulo aqui que eu olhei. Olhei bem na cara dele. Gente, a malta chega escorria pela bunda dele. Os olhos dele desse tamanho olhando pra mim. Porque modéstia a tarde, a venenosa aqui é de estimação. A mamãe abriu ela e banhou e tomou algo de almoço nela. E ele ficou com os aneus desse jeito, com a mão naquela palma escorrendo. Passei pela barba dele. Aí eu olhei bem pra cara dele assim, se fez de todo. Ficou me arrudeando, me arrudeando. Me arrudeando eu aqui só pra ver a reação dele. Me agarrou de bolsa, eu fiz assim. Soltei de novo, falei pela cara dele. Adivinha quem era? Quem era? Cê sabe quem era? Bolachinha que tá aí atrás. Ele sim. Todo pra pegar e me chamar pra janela. Aí eu olhei bem pra minha cembalinha. Assim. Ele disse que é casado. Diz que é religioso. Ele me agarrou. Se pelo menos viesse com a conversa antes. Gente, pelo amor de Deus. Que homem não, gente, me agarrou. Eu olhei pra ele assim. Eu não vou pra tua cara, viu? Aí ele me agarrou de novo. Colocou o negócio no bolso e disse. Vamos pra gelada. Que coisa não agira. Eu olhei bem pra ele assim e disse. Olha. Se fosse pelo menos... Não, eu olhei. Vinte e cinco reais, gente. No meu bolso. Vinte e cinco reais. Já não, mas se fosse. Por vinte e cinco reais. Se fosse pelo menos cem reais. Ele desamarrava a liga. Boa noite.